Música No Santa Quitéria, quem brilhou primeiro foi o goleiro Pablo. Depois de tabelar com o Curuca, Robson encontrou Pablo em cima. No moto tinha Kleber Pereira, na única boa chance dele, não acertou a cabeçada. Tinha ainda Rafa Mar no ataque e Pablo atento no gol. O craque Kleber Pereira experimentava de cabeça. O goleiro Pablo não deixava. Kleber encontrava Pablo atento cabeceando ou cobrando falta. Depois encontrou Pablo. Não era a noite de Kleber Pereira que mais uma vez cabeceou sem sorte. O tricolor assustou o primeiro de fora da área com o Júnior Chicão. Pablo fez boa defesa. A falta cobrada por Cleo levou o perigo. Ricardinho invadiu a área e chutou. Pablo salvou mais uma vez. Passado o susto, Maranhão começou a pressionar em busca do segundo. No São José, Assínio encontrou o goleiro Pablo. Que não perde tempo e dá pressão nos visitantes, mas Pablo estava lá. No segundo tempo, Beck entra em campo pressionando. César Augusto até que tentou, mas os visitantes estavam atentos. No passe perfeito, Ricardinho encontra espaço e chuta uma bomba que vai parar nas mãos do goleiro Pablo. O Rafael cobra, milica a cabeceia e mais uma vez Pablo acaba com a chance de gol do leão. Está aí o Maqui no ataque. Toniel quase faz o dele. Locatelli também tenta marcar. O jogo era lá e cá. Já o Maqui ameaçava por cima. Primeiro com Toniel, Pablo defendeu. O mesmo Iltinho fez boa jogada, limpou toda a marcação, mas Pablo apareceu mais uma vez para salvar. O Sampaio seguiu no ataque, mas Pablo mostrou que passar por ele seria difícil. Mostrou nesse lance, aliás. Porque em outro, a torcida da casa teve uma forte emoção. No ataque do São José, Anderson Pimenta aprontava para cima da defesa, mas não conseguia marcar. Neste contra-ataque, o Maqui esbarra no goleiro Pablo. Cabeça obriga o goleiro do Sampa a mostrar muito reflexo. Uma cobrança de pênalti aos 42 minutos. Marcos Vinícius chuta fraco. Pablo defende e garante a vitória na toca da raposa. E quando a cabeceada parecia ter destino certo, lá estava o goleirão feito um gato. E Curuca chutou forte de longe. Pablo defendeu. O Maranhão embalou. Kleber Bambam. Pablo foi na bola. Didira também queria fazer o dele. Deixou a marcação no chão, mas chutou fraquinho. Neste lance, Jorginho conseguiu roubar a bola, mas acabou o mandando por cima. Depois disso, o asa voltou a pressionar. Lúcio Maranhão teve essa chance, mas o árbitro deu impedimento para Didira. Ainda na empolgação, Jorginho arrancou, tocou para Valdívia, que acertou em cima do goleiro Pablo. No segundo tempo, Aldário não esperou nem um minuto para assustar a defesa maranhense. O volante cal também teve a oportunidade de chegar ao ataque, mas Pablo apareceu bem. Jorginho ainda conseguiu chutar por cima. E Lúcio Maranhão desperdiçou essa chance na área. E o chute de Kleber não deu tanto trabalho ao goleiro Pablo. Pior é que jogadas como essas do Ricardo só aumentavam a irritação dos rubro-negros. Kleber ainda teve uma chance no final do jogo, mas o chute dele não deu muito trabalho assim ao goleiro Pablo. O Sampaio chegava com os Júniors. Primeiro, o Pedro Júnior. O ataque do Sampaio estava ligado. Júnior Chicão tocou para Sandro bater forte. Pablo defendeu. Bastou a bola rolar para Elton do Imperatriz chutar uma bomba. Deu trabalho para o goleiro Pablo. E 45 minutos sem gol. O resultado? A torcida cobra uma resposta em campo. O time parece ter entendido o recado. Voltou ofensivo. O esforço do Imperatriz só para na boa atuação do goleiro. Mas o resultado é satisfatório. O time da região Tocantina chegou bem perto neste lance. Passe de Railan para o William Chuta. Pablo salvou. Mas o Imperatriz embalou. Jackson veio lá de trás. Passou para Pedro Bambu perder a chance. O moto teve outra grande chance depois deste escanteio. Leudinho bateu falta e Pablo foi lá em cima buscar. Doninho dá o troco e também ameaça. Essa cobrança de falta o goleiro do Bacabal voou e conseguiu salvar o gol de empate do time de Barra do Corda. No segundo jogo o Motoclube recebeu o Bacabal e o tempo não passou de tentativas frustradas. Fabinho chutou cruzado com uma bomba que nocauteou o zagueiro. O estreante Danilo arriscou o gol olímpico. Nada abalava a disposição dos rubro-negros. No moto mais Pimentinha na cara do gol. Passou perto. Mas o rubro-negro da capital continuava perdendo chances incríveis. Danilo conseguiu desperdiçar esta aí. E Pimentinha, hein? De novo o baixinho veloz. Não teve sorte. Pablo impediu. No ataque, cruzamento fechadinho. Fui lá buscar o goleiro Pablo. Você viu ali o Rogério, meio campista. Boa qualidade técnica. Do Danilo. Fechadinho. Saiu o Pablo. Perigo ainda rondando a área. Alex vai mandar um pancadão. Bateu colocado. Bateu colocado. O goleiro Pablo fez a defesa com tranquilidade. Olhou, calculou o passe. Para Rogério na cara do gol. Defendeu. Pablo. Que bela defesa. Moto buscando o gol. Levantamento na pequena área. Cabeçada sobrou. Pintou emoção. Bate, rebate. Vai aliviar a defesa. Concluiu na pequena área. O goleiro Pablo mais uma vez fazendo um ótimo trabalho. E olha, desabou. No mano a mano. É para decidir jogar a pé direito. Bateu. Subiu. Gilson. Partiu para cima. Ricardo pediu. Futuca, futuca, futuca. Fui errado. Ricardo vem para o cruzamento. Está pintando aí. Bochão nas mãos do goleiro Pablo. Ele faz a defesa. Portanto, a alteração confirmada do Moto Marcão. Eu estava no script, mas a verdade é que o Moto Clube fez... Vai lá. Para cima da marcação do Jamilson. Tocou pelo meio. Pintou emoção. Pimentinha. Futuca, futuca. Defendeu o Pablo. Há um passo do paraíso. Ela caiu no pé esquerdo. Ele chutou. Estava esperto o Pablo. No mano a mano. Está pintando a emoção. Pode ser o gol na vitória. Pimentinha bateu. Defendeu o Pablo. Sensacional a defesa do Pablo. O Pablo agora fez uma defesa maravilhosa. O Pablo está fazendo defesas milagrosas. Ele salva o Bacabal de uma derrota. O Bacabal vem melhorando e a gente já sabe porquê. Porque tem um goleiro que dá a devida tranquilidade nos momentos mais importantes. Falta cobrada. Olha o desvio. Atento no gol. Pablo. Segundo firme. Com o Kleber na frente para a Robson. Jogada é boa. Vai bater para o gol. Bola passa. No bom passo do Kleber Pereira. Para o Robson. Finalizar. Vai bater para o gol. Preferiu. Passa é para a Curuca. Limpou. Devolveu para o Robson. Sensacional o goleiro Pablo. Que jogada. Beleza sensacional do ataque rubro-negro. É uma boa tabelinha ali na área. Voltou realmente só o gol para coroar a jogada. O Pablo foi muito feliz na jogada. O gol feito realmente. Ele salvou agora o Sintecteres. Que eu tentei cobrado. Na pequena área. Pablo segurou firme. Ficar atrás também não resolve nada. Cruzamento. Pablo vai lá em cima. Segura firme. Goleiro Pablo. Olha o moto chegando. Sensacional a defesa do goleiro. Pablo. No chutaço do Rafa. E o Pablo fez uma grande defesa. Evita o empate do Motoclube na bomba do Rafa Mar. Vai para o cruzamento. É para a Kleber. Olha o toque. A finalização foi do Josivane quase na marca do pênalti. É que pegou já fraquinho lá o Josivane. E quando chegou. Encontrou o Pablo numa noite fantástica. É que pegou já na marca do pênalti. 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 Obrigado.